O Gonzaga é um filme muito emocionante, é um filme onde você vê que o Breno foi fundo numa história para escolher um mote para contar essa história e foi ousado. Quando contou, escolheu um ator e um músico maravilhosos para contracenar e emocionar a gente. Eu acho que é um filme imperdível, eu acho que é um filme da história emocional, musical do Brasil. Obrigada. Não percam, não percam.